Como eu estive falando aí com Cesar Sá, ele foi da igreja CCB e ele se esclareceu por que que ele não está fazendo mais vídeo falando da CCB, né? É, ele mudou para o Pará, Bela Vista do Caracol, estou morando agora em Goiânia, aí um abraço amigo, que é a resposta do comentário que ele passou. Então o que eu diria, né, o Cesar Sá, foi também um irmão ali de CCB, que uma das coisas que a CCB tem, nós temos que se falar o que é bom e o que não é lá. Não estou, nunca eu vou dizer que a palavra é verdadeira, que a palavra do Espírito Santo é verdadeira, que a Bíblia é sagrada, isso eu não vou dizer. Eu tenho a própria Bíblia, ela é meia, ela é criminosa, aproveita 10% dela, tá? E agora a respeito do Cesar Sá, se ele está em Goiás e eu estou aqui no estado de São Paulo, se a gente sai daqui, vamos, poxa, estou por perto aqui, vamos conhecer o nosso irmão Cesar Sá. A gente era chegado ali e é recebido assim como se fosse da família, como se fosse um irmão já antigo, que já é irmão de pai e mãe, a mesma coisa. A consideração, tirando aqueles aproveitador, aqueles profetas do reteté, aqueles que abusam, né, que aproveitam, que o povo aproveitava de mim, como se fosse um jegue, montar em cima, vamos explorar. Ele faz tudo o que nós queremos, paga, compra, onde vai, leva ele na visita, ele faz tudo, ele paga tudo. E isso ocorria comigo. Agora, a gente tinha essa consideração, sim. Já faz uns seis anos que eu saí, ele também, próximo por aí, que ele já saiu da CCB. Mas como houve o problema no casamento dele, ele casou-se novamente, isso são normais, que ocorrem, né, que ocorrem em qualquer lugar. E a pessoa tem o direito de casar novamente, né, como ele teve. E ele parou de fazer os vídeos, porque a esposa dele, aí começava a dar briga, porque ele era contra, e ela, confiante, ser cristão. É, então, aí ele tomou uma decisão, que eu acho, parabéns pra ele, é assim que se age, né, por causa da briga, ou parar, porque senão elas iam acabar se separando. Então, ele acabou entrando num acordo, essa atitude que se toma, não aconselha ninguém, porque a mulher não acredita, não seja baixão. Ela tem que obedecer, não, nada disso. As pessoas chegam numa idade como eu, não que a gente que é uma pessoa cuidadora, que é uma companheira, precisa. Um cuidar do outro, né, ajudar o outro, enquanto trabalha nessa vida, enquanto vivemos nessa vida, que possamos trabalhar. Se ele mudou por causa do serviço, as condições daquele lugar, foi pra outro, parabéns, boa sorte a ele. E aqueles que mudam também, né, que falamos, irmão, é César Sã, eu considero a mesma coisa. Não sigo a CCB, não volto pra CCB, não acredito em pregações da CCB, não acredito em Espírito Santo da CCB, não acredito em Bíblia da CCB, Bíblia nenhuma, porque não tem validade. Então, eu aconselho que o César Sã viva bem com sua nova companheira, sua nova esposa, que ninguém fique dando o conselho que ele tem que fazer. Porque os dois que vão se entender, né, os dois que vão se entender, num acordo que ele teve de parar, parar de fazer vídeo, faz muito bem. É isso aí, o meu amigo César Sã e aqueles que também, entre eu, César Sã e alguns outros mais, não devemos falar. Se nós acreditamos ou não acreditamos, se somos ateus ou se não somos, né, e aí, tudo bom? Então, tá entre o nosso íntimo do coração, tá entre o nosso pensamento, né, o que nós somos, o que nós acreditamos. Fica guardado o segredo para nós, até no dia que nós descemos da sepultura e acabou. Não precisamos falar nem expandir aqui, não, não, nosso íntimo do coração ninguém conhece. E ninguém vai conhecer nem o meu, espero que ninguém vai conhecer o íntimo do coração do César Sã e aqueles que saíram, quem quer se revelar, se revela, né. Eu não tenho, assim, nada contra ateu, se eles querem, não for encontro de ateu, pra mim, eu escuto todo ele, que me serve, serve, o que não serve, não serve, né. Se ele é ateu, ele siga o caminho dele, né. Eu não vou lá pagar dívida pra ele, não vou dar comida pra ele, pra ateu nenhum, nada. Eu corro atrás do meu serviço, alcancei, então eu estou aqui, né, mas eu gosto de falar aquilo que eu passei dentro da CCB, as mentiras, que tem partes boas, nós podemos falar, né. Tem parte dentro da empresa, porque ela é uma empresa, tem partes boas, né. A mentira da pregação, eu não confirmo que é verdadeira, que a Bíblia é verdadeira, que essa doutrina é verdadeira, isso é falsidade, isso é mentira, né. A consideração que a gente, o irmão César Sam, né, pode considerar que todo é uma família, tanto ele como a esposa também, né. O importante é os dois que já se casaram, já estão se dando bem, mudou para o seu bem, para o seu trabalho, e isso é cada um de nós devemos procurar aquilo que é bom pra nós. Agora, ele fica no seu cantinho, se a esposa vai na igreja, deixa ela que vai, que também ele não fale nada contra ela, e nem ela também queira também criticar contra ele, que ele é ateu, que ele vai para o inferno, que ele vai para o fogo eterno, não, não, não. Ninguém sabe disso, ninguém prova nada disso. O importante é que os dois se dê bem e viva a sua vida. É isso, é essa o que eu queria falar, um abraço aí ao amigo César Sam, né, e boa sorte na vida, e tudo de bom para você e tua esposa.